Atrás de mim, a nossa igreja, que não é que a gente queria, na verdade, né? Infelizmente, as pessoas têm saudade da nossa igreja matriz, né? Que belezinha que era, a praça. E a Praça São José, que aliás, nós fizemos um programa falando sobre isso. Eu queria que você mostrasse aqui, Luizinho. Aqui, ó, era a Praça São José. Aqui, onde estão esses coqueiros aqui, ó. A igreja, ela chegava mais dois coqueiros pra lá. Então, tudo isso aqui era praça. Praça aqui, praça do lado, praça atrás. Infelizmente, hoje nós não temos mais a nossa Praça São José. Foi perdida. É uma praça perdida. Hoje não tem nenhum pedaço. Aliás, nós vamos dar uma olhadinha se tem. Depois nós vamos dar uma olhada lá do outro lado. Vamos ver se tem ainda a nossa Praça São José. Agora, eu vim aqui justamente pra mostrar o seguinte pra vocês. Queria que você rodasse a câmera pra gente, Luizinho. Ali naquele ponto, onde está ali aquele lanchonete, ali na esquina. É ali exatamente o Marco Zero de Rio Preto. Foi ali que foi feito, pela primeira vez, onde os irmãos Silveira, onde foi feita a primeira igrejinha, foi feita aí. Não na nossa igreja matriz. É aí que foi feita, primeiramente, a igreja. Tá? Aquela primeira igrejinha que vai passar o nosso filme. Que eles iam buscar água lá no Rio Canela, lá embaixo. Lá embaixo, onde andaló. Eles iam lá buscar o barro pra vir fazer aqui a igrejinha. Vamos passar no filme daqui a pouco. Ali é o Marco Zero. Mas o Marco Zero foi estabelecido aqui na praça. Acho que há dois anos atrás. Vamos lá no monumento e a gente vai ver. É o monumento marcando, então, o Marco Zero da cidade. Mas, na verdade, é ali. Ali, eu tenho certeza, todos os historiadores de Rio Preto sabem disso. É ali que foi feito, era o ponto zero da cidade. Vamos ali ver onde é que está o monumento, para depois a gente ir um pouquinho ali na Praça São José. Ver se existe ainda algum pedaço. Porque aqui do lado de cá, vou mostrar mais uma vez, Luiz. Aqui não existe mais Praça São José. Vamos ver se tem placa até dessa praça, né? Nós tínhamos três praças. Praça Dom José Marcondes, Praça São José e Praça Rui Barbosa. Dom José Marcondes, para quem não sabe, que é a praça onde estão os camelôs, que a gente mostrou, é por causa do doutor Dom Marcondes, homem de melo, né? Que era o bispo da cidade. Por isso que ele leva o nome dele à praça. Vamos lá ver? Então, vamos ver onde é que está o nosso ponto zero, o monumento do ponto zero. Bem, achamos aqui o Marco Zero. Está bem em frente da igreja. Mostra primeiro a igreja aqui, pra gente localizar onde é que está, Luizinho. Olha lá. Aqui nós estamos bem em frente da igreja até, inclusive os vitrais da igreja. Olha como é que estão já deteriorados, né? Olha só, gente. Eram tão bonitos, felizmente. Então, aqui está o Marco Zero. Mostra pra gente aqui onde foi feito aqui o Marco Zero, Prefeitura de São José do Rio Preto, Prefeito Edinho Araújo e Leandro Estorino, Vice, Presidente da Câmara do Eduardo Piacente, Marcio de Sanção, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Negócio e Turismo, e o Luiz Antônio Gonçalves de Cris, que é Presidente do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico, o IHGG, que eu faço parte, né? E foi feito esse monumento dia 19 de julho de 2005. 19 de julho, claro, é a data da nossa emancipação política, quando foi criado o nosso município foi 19 de julho de 1894, e por isso que está nessa data de 19 de julho. Aqui marca no movimento, vamos ver em cima aqui, será que estava a pegar, Luizinho? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, marca o zero, aqui, ó. Aqui começou São José do Rio Preto, Fundação 19 de março de 1952, a localização desse marco é o resultado dos estudos realizados pelo Instituto Histórico Geográfico de São José do Rio Preto, baseado nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE e Documentação Fotográfica da Matriz. Sinceramente, ótimo, mas eu acho que foi ali, todo mundo sabe, a vida inteira, os historiadores dizem que a primeira igreja foi ali, na esquina, onde é ali aquele estacionamento, ok? Mas vamos ainda, não cerramos ainda o nosso café da manhã, vamos ver se a gente acha alguma aqui, vamos na Praça São José, opa, prometido. Vamos primeiro, então, ver se a gente acha um pedaço ainda da Praça São José. Praça aqui Dom José Marcondes, Praça São José, Praça Rua Brabosa, será que existe ainda? Vamos lá ver um pouquinho. Bem, agora vamos desvendar, ver se existe ainda a nossa Praça São José, né? Nós estamos na Rua Bernardinho de Campos, esquina com a Rua Tiradentes, pra vocês terem uma ideia, aqui foi Casas Pernambucana, né? Nessa esquina. Aí tem uma banca de revista aqui que não vai deixar a gente ver a Casa Calma, daqui a pouco a gente mostra que é um dos prédios antigos da cidade também. Mas agora, será que isso aqui é a Praça São José? Vem pra minha direita aqui, Luizinho, esquerda, aliás. Olha aqui, gente. Será que isso aqui é a Praça São José? Era uma praça tão linda que a gente tinha aqui, ó. Nós temos várias fotos, né? Bonitas. Mas olha só, será que essa aqui é a Praça São José, gente? Vamos subir um pouquinho pra gente ver se tem alguma placa, se existe ainda, se ela pode ser chamada ainda de Praça São José. Vamos lá, vamos subir um pouquinho. A gente subiu mais um pouquinho aqui, ó. Estamos vendo, parece que é praça, né? Mas não achamos nenhuma placa, nada ainda não. Aqui do lado da igreja, pra mim, aqui seria a Praça São José, mas até agora nós não achamos nenhuma placa dizendo. Antes da gente subir mais um pouquinho, eu queria que você mostrasse aqui, Luizinho. Olha esse prédio, que coisa mais linda. Esse é um dos prédios mais antigos da cidade. Olha só, a parceira ali é paulista. Olha só como ele está ainda. E nós temos fotos dele. Vamos mostrar pra vocês. Isso mostra mais um pouquinho da arquitetura dele aí. Vamos mostrar agora uma foto desse prédio no começo do século, em 1920 e pouco. E essa foto, vocês estão vendo agora, é exatamente esse prédio. Era um banco aí. Olha só, gente, como que era. As janelas de madeira, tudo. E ainda hoje, a arquitetura dele era linda, imponente, né? Em frente à igreja. E em frente, de frente, pra Praça São José, né? Agora, voltando pro presente, novamente, mostra mais um pouquinho do prédio. Olha só, tá escrito ali, 1720. Não é 1920, embaixo? Parece que ali tá escrito, acho que é 1920, tá escrito. Não sei. Dá pra pegar ali, Luizinho? 1920, parece. Eu sei que era da década de 20, mas até que tá apagado ali. Tá apagado como? Se for 20, perfeito, né? Então, gente, ó. Nós mostramos o passado, o presente desse prédio. Nós estamos tentando mostrar. Nós vamos mostrar também da Praça São José. Mas vamos subir um pouquinho mais, ver se a gente acha uma placa. Porque a gente pega ela inteira aqui na rua e vamos comparar com uma foto que a gente tem no começo da década de 30, 40 da Praça São José. Vamos lá, vamos subir mais um pouquinho. Olha aqui, o que a gente achou, gente? Uma figueira, uma original figueira, a única que ficou. Porque só tinha figueira de fora a fora aqui, até lá embaixo. Olha só, essa figueira aqui é a única que restou, né? Daqui da Praça São José. Aqui tá um exemplo que existia a nossa praça aqui. Só existe essa figueira. Ela totalmente figueira. Vamos mostrar daqui a pouco a foto pra vocês da Praça São José. Nós estamos em frente do Constantino aqui. Vamos tentar subir mais um pouquinho, ver se a gente acha essa placa. Agora nós vamos no fim dela. Se não achar, infelizmente, então pra mim não vai existir a Praça São José. Vamos lá, vamos subir mais um pouquinho. Bem, gente, infelizmente, nós estamos aqui agora já na rua Bernardinho de Campos, esquina com a Siqueira Campos. E não existe Praça São José. Infelizmente, não tem uma placa. Nós fomos até na igreja, aqui na esquina. Aqui, se você rodasse pra gente a câmera ali, Luizinho, ó. Aqui também na praça. Então, vamos mostrar pra vocês uma foto. Aqui, vou mostrar mais um pouquinho aqui. Aqui é a rua Siqueira Campos. Volta em mim aqui agora na rua Bernardinho de Campos, ao fundo. Quer que você mostre mais uma vez aqui o jardim? Agora, nós vamos lá pra trás, vamos mostrar uma foto pra vocês como é que era a Praça São José. Isso, essa foto que vocês estão vendo agora, olha só, gente. O quanto que a gente perdeu de praça. Perdemos uma praça. Eram três, uma em cima da outra, nós não temos mais isso. Infelizmente, olha só, não temos placa. Eu não sei se tem lá dentro da igreja, algum lugar, mas, ó. Deveria existir aqui uma placa. Ou, se isso a gente pode chamar de jardim, que seria a Praça São José. A terceira praça que nós temos, uma ligada à outra. Infelizmente, não achei placa, não achei nenhum resquício que exista essa praça hoje. Infelizmente. Então, além da nossa igreja tão bonita que foi derrubada, nós não temos mais a Praça São José. Ok? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto